Fala galera do youtuber! Beleza? Aqui é o ReagamesNara, trazendo mais um vídeo pra vocês de Skyrim Tamo de volta, galera, tamo de volta Eu tô com essa carinha bonita aqui, essa carinha linda E eu tô num lugarzinho muito especial também Que lugar que é esse aqui, será galera? Olha só, também tem um barril, tem uma luzinha ali Isso aqui parece uma... Sei lá o que parece aqui, né? Mas olha só, onde é que a gente tá galera? Deixa eu botar na câmera normal aqui Voltei pra minha casa, galera, olha só Voltei pra casa, tá? Eu vim aqui guardar um zip, fazer umas coisas E nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje Vocês estão vendo a minha carinha bonita aqui Nessa carinha bonita aqui Pois é, isso aqui é daquela máscara, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu inventário A Crozes, essa aqui é a primeira máscara, eu acho, né? Pelo menos eu acho que a maioria Deve ter pegado essa máscara aqui primeiro, né? De todas aquelas máscaras que a gente tem que pegar, ó Essa aqui provavelmente foi a primeira que vocês pegaram Foi a primeira que eu peguei, é a primeira que eu sempre pego, na verdade Que ela é mais simples de todas, né? Ela tá num lugar aberto, te mata um dragão E depois mata um Dragon Priest E hoje, galera, o que a gente vai fazer hoje? Eu troquei de armadurinha também, tá? Vou ter essa minha armadurinha aqui de novo Troquei de novo, troquei de novo Nada demais, né? Nada demais E hoje a gente vai atrás das máscaras, galera As máscaras de Dragon Priest, ou máscaras da morte Ou sei lá como vocês querem chamar, né? Cada um chama de um jeito diferente aí Mas as máscaras de Dragon Priest, vamos falar assim, tá? Que a gente vai atrás dessas máscaras hoje, tá? Hoje eu vou fazer isso aí Aí temos quatro, não, cinco máscaras aqui Já contando com a máscara de madeira, né? Que a máscara de madeira ela leva pra um lugar diferenciado aí, digamos assim, né? Então... Hoje a gente vai atrás de todas as máscaras Se eu não me engano são dez máscaras lá Uma coisa assim Então vamos ver no nosso inventório lá Nosso no Sky Complete Eu ia falar alguma coisa errada ali É Sky Complete Vamos olhar nos Dragon Priest Tem um monte de coisa aqui, ó Que a gente não pegou ainda Tem uns livros, as magia Os mapas de tesouro Os encantamentos Ó Dragon Priest Masks Ok, vamos ver que a gente não pegou ainda A gente já pegou Essas quatro aqui, né? Temos que precisamos de cinco lugares aqui, ó Pegar mais cinco, né? Eu falei que são dez Exatamente, ó São dez Peguei as cinco aqui E vou pegar as próximas cinco Vamos ver Onde é que eu vou agora, velho? Eu não sei se eu vou achar fácil isso aqui, galera Eu não sei se eu sei onde fica esses lugares aqui, não Eu acho que esse voos... 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 o dragon priest provavelmente a gente vai encontrar também palavra de poder geralmente quando a gente encontra o dragon priest a gente encontra palavra de poder vamos lá, vamos dar uma exploradinha, ah eu conheço esse lugar, eu lembro desse lugar tem vários monstros pra matar, tem vários draugas, tem várias coisas vamos lá, vamos explorar essa dungeon aí, como que faz pra entrar aqui mesmo? ah tem que vir por aqui, tem uns bandidos aqui, agora eu lembrei, tem uns bandidos também ó, tem uns draug aqui ó bandido todo avançado atrás de mim né calma aí bandidade, deixa eu pegar os dinheiros aqui primeiro, depois eu vou aí pegar vocês calma aí, calma aí bandidade, pera aí ó tia tá muito sem vergonha tia, para de me incomodar caraca, ela defendeu três vezes mano, como assim? ah não vai, ah não vai não não vai não, só sem vergonha tá, cadê o corpo, a outra tá aqui ó quase não tava vendo o corpo da outra né tá bom, mas temos bandidinho vamos ver o que a gente encontra aqui então né aqui é a entrada do bagulho tá, deixa eu subir aqui, ver se não tem nada eu acho que não vai ter nada, mas vamos dar uma bisoiada né engraçado, não tinha um líder dos bandidos aqui não não tinha velho, será que aquela tia lá era líder, não sei tá, mas aparentemente não tem nada ali em cima né vamos lá, vamos explorar nossa dungeon eu tô falando errado, tô já no começo do vídeo, olha que legal olha que legal vamos lá galera, a gente não tem mais muita coisa para fazer em Sky, né tem que começar a explorar as dungeons aí tem algumas coisinhas para fazer ainda? tem, tem algumas coisinhas né temos que explorar essas dungeons, encontrar as máscaras o que eu tenho que fazer? Ah, tem que encontrar os outros itens tem alguns lugarzinhos para explorar, alguns lugarzinhos não é muitos, mas tem alguns ué, porque tem uma armadilha aqui, tem um monte de sangue ali em volta armadilha do que isso aqui, será? tem um trono aqui, dá para sentar ah, vê os darduzinhos ah, tá, mas não tinha nada ali, é só isso? ah, olha só velho, que lugarzinho mais sem vergonha, não tem nada oi bandidinho não vai não para com isso aí, cara, o cara me deu o dano velho, como é que ele está conseguindo me dar dano? ah, esses bandidos estão fortes, hein porra, não era forte assim não? porra é essa, velho ah, deixa eu escapar dessa armadilha oiê Tony, sem vergonha, perdeu a cabeçola caraca, mano, é muito da hora arrancar a cabeça dos caras fazia tempo que eu não jogava assim, em terceira pessoa, né? fazia tempo, mano comecei a jogar em terceira pessoa de novo, né, galera, é bem da hora fazer isso aqui é ruim de enxergar as coisas, porque tem o personagem na frente, né? mas é legal, velho, dando os golpes assim, desse jeito, né? deixa eu explorar aqui primeiro, deve ter um vagabundo aqui, ó ó oh, cara, vem aqui não foge, seu vagabundo caraca, velho, que bosta, os caras ficam fugindo, mano tá, o que temos aqui? ah, tem uma porta trancada com uma alavanca porque tem uma parede falsa ali do lado que eu vi ó, tem uma parede falsa bem ali, ó eu vi isso aí, hein eu vi isso aí, vocês acham que eu não vi, não? mas eu vi isso aí poção de cura tem mais alguma coisa aqui? não eu tô vendo esse lugarzinho que vai ser bem pobre, né? vai ser bem porcaria esse lugar aqui, né? tá, pelo menos tem uma poção de ultimate de margem aqui, né? e esse baúzinho aqui, será que tem uma coisa interessante? é... não só umas poçãozinhas, uns bagulhinhos normal, eles caem, né? nada muito... nada muito interessante, digamos assim tá, e essa sala grande aqui? ih, rapaz, essa sala grande aqui tá com uma cara suspeita esses elixir que eu não vou pegar não, não vou pegar também tem uns draug mortos aqui, por quê? dá as poções de cura aqui, ó cara, mas é picadinho dos draug, mano o que aconteceu aqui? o que aconteceu aqui, produção? o que é isso? tá, tem uma porta ali o que tem aqui pra cá, então? tem um corredor aqui do nada, ó opa! tem uma sala que tem aqui, mano? oh, eu sou sem vergonha para com isso aí, cara tá pensando o que, mano? eu ouvi algo nossa, pegou o sangue na tela o sangue deu nada na câmera ali na lente da câmera pegou o sanguezinho da mulher olha que golpe mais lindo vamos lá não tem nada nesse lugar não tem nada tem uma poçãozinha de cura ali nossa, velho eu vim aqui pra nada, sério? sérioão porra tá, é um mini corredor que não tem bosta nenhuma, né? opa, o que é isso aqui? tá, tem um monte de pedra normal, né? aqui tem um bagulho vazio olha só, velho não tem nada nesse lugar pobreza quatro de gold, mano caraca, velho ai, ai, tá bom ah, tem uma outra salinha que eu estou aí pra cá, né? não vai ter nada também normal ó, não tem nada literalmente não tem nada vamos lá a gente vai ver aqui pra isso, né? a gente vai ver aqui atrás das máscaras então a gente vai ter que encontrar essas máscaras opa, a coisa já começa a ficar feia ih, caí na armadilha, velho na armadilha na porta ali, né? acho que os bandidos darem invadir esse lugar acho que eles se deram mal, né, galera pelo visto o que é isso aqui, velho? hum, isso aqui está com uma cara suspeita e esse livro aqui? os quatro totens de Volkig ah, eu tenho que ler isso que eu vou abrir a porta hum, tá o primeiro teme a todos o segundo não teme nenhum o terceiro come qualquer coisa mas prefere o número um o quarto teme o segundo mas nunca está sozinho tá, eu acho que eu entendi eu entendi eu entendi tá, como é que é? o primeiro primeiro teme a todos o terceiro come qualquer coisa mas prefere o primeiro tá o terceiro come qualquer coisa mas prefere o primeiro tá, esse aqui é o quarto tá, esse aqui é o quarto esse aqui é o lobo o lobo nunca está sozinho se não me engano é o quarto deixa eu ver não, o lobo é esse aqui o lobo nunca está sozinho oh, que bicho é esse aqui isso aqui parece uma raposa agora eu não sei, velho deixa eu ver de novo aqui isso aqui vai demorar vai demorar eu estou vendo o terceiro qualquer coisa mas prefere o primeiro o primeiro teme a todos ah, o primeiro é a cobra o terceiro come qualquer coisa mas prefere a cobra deixa eu ver é, a cobra é o primeiro o terceiro é a não tem águia aqui? ah, não tem águia então é o a raposa é o segundo eu acho não, deixa eu ver meu Deus, velho que confusão peraí o segundo não teme nenhum não, o segundo é o urso o segundo é o urso o primeiro é a cobra o segundo é o urso o terceiro é a raposa e o último é o lobo primeiro vem a cobra depois o urso vamos lá vamos lá, agora eu entendi cadê a cobra? a cobra tá aqui primeiro é a cobra vamos ver se vai estar certo isso aqui, né? a cobra o urso a raposa e o lobo urso a raposa e o lobo eu acho que é isso aqui acertei? acertei olha olha só de primeira olha só galera consegui caraca, mano às vezes eu vendeu o bagulho sozinho não precisa de ajuda de nada vocês viram? tá, isso aqui tem cara de porta não tem não? não, acho que não tá, temos um baúzinho tem que ter uma escada lá pra baixo uma escada lá pra baixo não é uma boa notícia não, né? ih, rapaz olha a escadinha aqui, ó ih ah, vamos lá vamos seguir a escada aí, né? o que temos aqui? temos uma porta a passagem de Valkyrie tá bom pelo visto ninguém veio até aqui, né? aqui provavelmente vai ser só Draug, né, galera? os vagabundos, os bandidos não conseguem passar pela grade provavelmente a gente deve estar quase chegando no bicho lá eu acho, né? eu acho que essa dungeon aqui não é muito grande, não eu não tenho certeza de nada, né, galera? mas eu acho não é mais uma sala que não vai ter nada, quer ver? ó o que eu tô falando? o que eu tô falando? ó, a última tinha umas bostinhas ali, né? tá, tem uma porta com a grade tem uma porta aqui ó, olha, tem um Draugzinho ali, ó peraí, peraí 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 tem uma grade aqui que não tem nada, né? é, não tem nada mesmo caraca, mano, não tem nada mesmo porra vamos botar esse Draugzinho aqui, então, vai ó, o bichinho foi meio lerdo, viu? o que eu te falava, não? um pouquinho lerdo só só um pouquinho tem um barro com a armadilha ali que eu não vou dar bola, né? essa armadilha não faz nada pra mim mesmo, então eu vou perder meu tempo pra tentar desarmar isso aí, né? nossa, olha a armadilha do capiruto ali, ó a armadilha do capiruto será que eu caio nessa armadilha? ou será que eu sigo em frente? tá, tem outra armadilha aqui peraí onde é que eu vou parar se eu... ué, como é que o bandido chegou aqui, véi? olha, ele abriu uma porta aqui, ó hum, que bandidinho sem vergonha, vocês viram? tá, aqui certamente tem uma armadilha, né? vamos abrir esse pau... eu não sei o que eu tô fazendo aqui exatamente não, galera eu tô só explorando mesmo, tá? tô só explorando o lugar, eu não sei de nada eu vinha atrás de uma máscara aí, mas até agora eu não contei nada, né? ó, aí eu falei da armadilha, né? eu fico apertando o botão de pular, mas ele não pula pula, desgraça! pula, demônio! tá, vamos lá pegou o item que a gente precisava, vamos sair daqui, né? eu vou... eu vou deixar a personagem cair ali ver onde é que vai dar isso aqui, né? tem um outro caminho lá, ó deixa eu ver eu vou cair aqui primeiro ah, não dá pra cair aqui não? out! tá, e aqui vai dar onde? onde é que vai dar isso aqui? tem um cara morto aqui, ó como é que esses bandidos chegaram aqui, se a porta tava trancada, véi? tinha uma grade lá, como é que eles chegaram até aqui? nossa, que isso? coitado do Draug, mano tomou uma só nos cornos só uma pra ficar esperto, né? tá, como é que a gente vai dar isso aqui? não levanta não não levanta não tome! matei! vou cair na armadilha sem querer, galera eu juro pra vocês eu juro pra vocês não é pra ter caído nessa armadilha não tá, aqui é onde eu comecei, não é? acho que é, deixa eu ver ó, aqui é na sala da armadilha, tá? vamos seguir por aqui, então tá, umas pedrinhas ali tem a armadilha ali, ok o negócio tava fechado, não sei porque que eu fiz isso ah, apertando e botei errado, velho que bosta apertando e botei errado essas alturas do campeonato caraca, mano não põe na coisa dessa cadê os Draug daqui? é só isso porra tô sentindo falta de uma briga aí de uma luta boa apesar de que, né eu acho que o Draug não vai dar nem pro cheiro, galera na moral acho que eu já falei isso pra vocês eu tô tão forte eu tô no nível sim, né, galera então, o meu personagem é tão forte acho que eu não tenho mais graça já ah, vou rodar ah, seu otário onde é que o Tato fez isso? ah, tá nas minhas costas, seu vagabundo vai bater na mãe, seu otário o cara apareceu atrás de mim, velho vamos lá câmera em terceira pessoa que legal também é de vez em quando eu vou trocar para a gente poder ver os personagens batendo os bichos eu acho bem da hora mano eu gosto de usar a câmera em terceira pessoa para matar os inimigos e em primeira pessoa para explorar porque daí dá para enxergar melhor né a gente explora em primeira pessoa quando tiver que matar inimigos a gente mata eles em terceira pessoa isso é um combo de Sky, de repente escolher a câmera acho bem legal escolher a câmera não que seja aquela visão maravilhosa assim nem terceira pessoa não é aquela coisa nossa incrível né mas é legalzinho velho dá para ver a armadura do personagem tal ai acertou no meio eu fiquei paradão esperando ele me acertou no meio e você tem cara de se arqueira vai ficar me acertando essa porra toda hora né tome vagabundo seus otários vem me atacar agora vem quem é que vai ser o próximo vagabundo atacar a flecha da mãe ué tem mais de um caminho aqui por quê eu não gosto que não tem muito caminho assim fica confuso né você arreglar a sala aí é só uma sarinha deixa eu ver o que que tem ali a espada ficou no ar que legal né que bonita espada voadora aqui não tem nada é sério é uma sala grandona dessa não tem nada tá tem umas poção porcaria aqui mas é só isso nossa mano olha lembrando galera que só tem aquele monte de pedra esses negócios aqui dessas urnas essas coisas aquelas pedras que tem ali dentro é porque eu completei aquela missão lá do torna brinziar né eu ganhei um bagulho lá por isso que aparece um monte de pedra ai tomei um score de novo eu pisei na armadilha bonitamente é por isso que aparecem essas pedras tá galera porque senão geralmente é um pouquinho de gold umas porcariazinha de nada dentro tá pelo menos o bichinho morreu na armadilha também né não fui só eu que tomei o bichinho também morreu tá aqui vai ter um monte de aranha pelo visto ou estou enganado ó o que eu falei o que eu falei nossa mas ele que dei com as aranhas né o cara é do tamanho do lugar mano uma caverna gigante dessa não tem nada não tem nada tem umas aranhazinhas ali tem um corpo pendurado aqui tem oito de gold olha que legal nossa que tanto dinheiro nesse corpo ali que eu peguei né vou ficar milionário fazendo isso aí ficar ricão ai ai vamos lá tá onde é que a gente ta chegando uma caverna com água nossa as aranhas ali no teto ó credo desce aqui aranha desce desce aqui ah pode ficar esperando né pronto pronto agora todo mundo morreu todo mundo morreu o que dá água não tem nada vamos subir aqui então se tem alguma coisa por aqui ó tem um corpo aqui tem um lockpick nossa que grande premio de alguém né tem água correndo pela teia de aranhas mesmo nossa olha velho de iluminação mais louca tá passei aqui mais uma teia de aranha eu achei que esse lugar ia ser mais curtinho mano é um lugar mega grande e não tem nada como eu mostrei pra vocês né balco armadilha vem cá bichinho vem oiê tchau todo mundo morreu de novo vamos dar uma catada aqui nos corpos dos draug o que temos aqui tem uma coisa pra pegar tem umas ó tem umas coisinhas aí nos cantos mas nada demais né opa tem um baú ali ó tem um baú escondidinho aqui ó espada do capitão tem umas pedra é nada demais de novo né terminar de unicalco aqui nem tinha visto ia passar batido tá vamos continuar nessa sala gigante de novo não tem nada caraca esse cara é um jogo muito maluco velho tem um monte de lugar gigante a gente nunca achar nada né tome to com uma espadada na cara e aí 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 ele ia fazer alguma coisa né ele ia ele ia mas não fez demorou demais demorou demais bichinho demorou peguei a palavra de poder matei o dragon priest e aí e aí e aí e aí e aí legal é um passarinho vamos lá peguei o mais uma marca de dragon priest muito bom ó lá de fora aqui aproveitar para terminar o vídeo tá quase dando tempo aí né para poder terminar o vídeo com essa imagem aqui ó antes disso eu vou fazer o seguinte eu vou trocar vou botar a massa que eu peguei né por que não por que não vamos pegar a massa que eu peguei velho bolso vamos ver como é que fica olha que legal com as peninhas ali na cabeça dela ó olha então é isso galera o tema o dragon priest ah peraí antes disso deixa eu ver o que ele faz preço 20% melhor 20% de pontos de carga e pode respirar debaixo da água é interessante mas o Kors não faz essa mesma coisa? ah não o Kors é outra coisa é Lockpick, Arch e Ultimate tá Mortal K regenera 100% de magia mais rápido opa ah esse aqui 50 de mágica destruição e restauração magia destruição e restauração função 20% menos é é ok esse aqui aumenta 70 pontos de estamina é vocês perceberam aí que não é muita coisa que essas máscaras melhoram né mas enfim a gente vai até delas igual mas então é isso galera agora sim terminamos o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve compartilha é nóis tamo junto sempre beleza valeus falowse cagou tchau 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 tchau